Números Hoje começamos um novo livro, Números. Ele pertence à sessão conhecida como Pentateuco, escrita por Moisés. Como o nome deste livro, o primeiro capítulo já começa com muitos números. Mas na tradição hebraica, o livro se chama Bemidar, que significa no deserto. Números é um diário épico de viagem que apresenta Israel através do deserto em seu caminho à terra prometida. Tudo começa no Monte Sinai. Israel estava no Monte Sinai ao sair do Egito. Foi ali que fizeram um pacto com Deus. Receberam os dez mandamentos e construíram a tenda do tabernáculo. Permaneceram ao lado da montanha durante um ano. No primeiro dia do segundo mês, do segundo ano, ou seja, um mês depois da construção do tabernáculo, o Senhor Deus pede a Moisés para fazer um censo. E com isso, verificar todos os homens que poderiam servir no exército. Homens de 20 anos para cima. E organizados, segundo suas tribos. Foram listados no total de 603.550 homens. A tribo de Levi não deveria ser listada para servir na guerra, mas aqueles seriam direcionados às responsabilidades do tabernáculo. Eles transportariam o tabernáculo, desmontariam e montariam todas as vezes que fosse necessário. E eles zelariam pelos utensílios e por tudo o que pertence ao tabernáculo também. Este registro do povo de Deus, no tempo de Moisés, traz sua lição para a igreja ainda hoje. A contagem de seus filhos pelo nome, sugere que Deus conhece cada um de nós pessoalmente. O divino pastor está familiarizado com cada membro de seu rebanho e o livro da vida tem significado eterno para cada um dos filhos de Deus. Ao começar a leitura do livro de Números, podemos nos perder na frieza dos números. Parece que não existe vida, mas ela está lá. Deus não está tão interessado nos números quanto nas pessoas. O detalhamento descrito aponta para o cuidado de Deus por seu povo. Ele cuida de você, cuida de cada um de nós. Ele conhece as nossas necessidades, os seus problemas, seus sonhos, suas dificuldades. Assim como Deus cuidou de um povo no deserto, assim como Ele sabia quantos eles eram, as quais tribos pertenciam, em qual setor acampavam, Ele sabe quem é você, o que você precisa, onde você mora, quais são as tristezas do seu coração. Deus tem claro todos esses detalhes, mas não é suficiente se você não está disposto a iniciar uma jornada com Ele. De nada adianta os planos de Deus para você, se você não se coloca à disposição para andar com Ele. Esta é uma boa ocasião para se colocar à disposição de Deus, entregando a sua vida nas mãos do Senhor. Vamos começar a ler e estudarmos juntos números. Mais do que isso, vamos começar a começar e fortalecer a nossa caminhada com Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto